Ao receber as energias do Portal 6-6, você fortalece sua conexão com o cosmos, alcançando um momento de transformação. É o chamado para uma nova vida. O Portal 6-6 é conhecido por sua poderosa energia de equilíbrio e estabilidade. Ele te convida a romper com antigos padrões que limitam o seu crescimento como um todo. A energia liberada nesse dia proporciona uma oportunidade única para transformações profundas. Ela te impulsiona a construir uma base sólida e estável em todas as áreas de sua vida. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Equilíbrio e Riqueza. Eu me chamo Andréia Rocha e hoje vou te conduzir numa prática de ativação do Portal 6-6 para transformar sua realidade. Antes de continuar, peço apenas que você se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe também o seu like e ajude o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Portal Sagrado Eu me conecto a sua energia abundante, trazendo equilíbrio e estabilidade em minha vida. Que sua força transformadora me ajude a romper com padrões negativos que tentam me manter preso a uma realidade que não me enquadro mais. Que eu possa encontrar dentro de mim a coragem para mudar e a sabedoria para construir uma base sólida e vencedora. Eu permito que sua luz traga clareza em meus pensamentos. Que toda negatividade seja purificada e que minha mente se alinhe com as vibrações positivas do universo. Eu atraio abundância e estabilidade financeira, construindo um futuro seguro e equilibrado. Que minhas ações criem um ambiente eterno de paz e prosperidade. Eu aceito e recebo todas as bênçãos que hoje me são ofertadas. Eu aceito e recebo a transformação que há tanto tempo sonho. E que hoje tenho a certeza em meu coração que já me foi concedida. Gratidão por essa energia abençoada que transforma minha vida. Assim seja, assim está feito. Portal sagrado, eu me conecto a sua energia abundante, trazendo equilíbrio e estabilidade em minha vida. Que sua força transformadora me ajude a romper com padrões negativos que tentam me manter preso a uma realidade que não me enquadro mais. Que eu possa encontrar dentro de mim a coragem para mudar e a sabedoria para construir uma base sólida e vencedora. Eu permito que sua luz traga clareza em meus pensamentos. Que toda negatividade seja purificada e que minha mente se alinhe com as vibrações positivas do universo. Eu atraio abundância e estabilidade financeira, construindo um futuro seguro e equilibrado. Que minhas ações criem um ambiente eterno de paz e prosperidade. Eu aceito e recebo todas as bênçãos que hoje me são ofertadas. Eu aceito e recebo a transformação que há tanto tempo sonho e que hoje tenho a certeza em meu coração que já me foi concedida. Gratidão por essa energia abençoada que transforma a minha vida. Assim seja, assim está feito. Portal sagrado, eu me conecto à sua energia abundante, trazendo equilíbrio e estabilidade em minha vida. Que sua força transformadora me ajude a romper com padrões negativos que tentam me manter preso a uma realidade que não me enquadro mais. Que eu possa encontrar dentro de mim a coragem para mudar e a sabedoria para construir uma base sólida e vencedora. Eu permito que sua luz traga clareza em meus pensamentos. Que toda negatividade seja purificada e que minha mente se alinhe com as vibrações positivas do universo. Eu atraio abundância e estabilidade financeira, construindo um futuro seguro e equilibrado. Que minhas ações criem um ambiente eterno de paz e prosperidade. Eu aceito e recebo todas as bênçãos que hoje me são ofertadas. Eu aceito e recebo a transformação que há tanto tempo sonho e que hoje tenha certeza em meu coração que já me foi concedida. Gratidão por essa energia abençoada que transforma a minha vida. Assim seja, assim está feito. Portal sagrado, eu me conecto à sua energia abundante, trazendo equilíbrio e estabilidade em minha vida. Que sua força transformadora me ajude a romper com padrões negativos que tentam me manter preso a uma realidade que não me enquadro mais. Que eu possa encontrar dentro de mim a coragem para mudar e a sabedoria para construir uma base sólida e vencedora. Eu permito que sua luz traga clareza em meus pensamentos. Que toda negatividade seja purificada e que minha mente se alinhe com as vibrações positivas do universo. Eu atraio abundância e estabilidade financeira, construindo um futuro seguro e equilibrado. Que minhas ações criem um ambiente eterno de paz e prosperidade. Eu aceito e recebo todas as bênçãos que hoje me são ofertadas. Eu aceito e recebo a transformação que há tanto tempo sonho e que hoje tenho a certeza em meu coração que já me foi concedida. Gratidão por essa energia abençoada que transforma a minha vida. Assim seja, assim está feito. Portal sagrado, eu me conecto à sua energia abundante, trazendo equilíbrio e estabilidade em minha vida. Que sua força transformadora me ajude a romper com padrões negativos que tentam me manter preso a uma realidade que não me enquadro mais. Que eu possa encontrar dentro de mim a coragem para mudar e a sabedoria para construir uma base sólida e vencedora. Eu permito que sua luz traga clareza em meus pensamentos. Que toda negatividade seja purificada e que minha mente se alinhe com as vibrações positivas do universo. Eu atraio abundância e estabilidade financeira, construindo um futuro seguro e equilibrado. Que minhas ações criem um ambiente eterno de paz e prosperidade. Eu aceito e recebo todas as bênçãos que hoje me são ofertadas. Eu aceito e recebo a transformação que há tanto tempo sonho e que hoje tenha certeza em meu coração que já me foi concedida. Gratidão por essa energia abençoada que transforma a minha vida. Assim seja, assim está feito. Portal sagrado, eu me conecto a sua energia abundante, trazendo equilíbrio e estabilidade em minha vida. Que sua força transformadora me ajude a romper com padrões negativos que tentam me manter preso a uma realidade que não me enquadro mais. Que eu possa encontrar dentro de mim a coragem para mudar e a sabedoria para construir uma base sólida e vencedora. Eu permito que sua luz traga clareza em meus pensamentos. Que toda negatividade seja purificada e que minha mente se alinhe com as vibrações positivas do universo. Eu atraio abundância e estabilidade financeira, construindo um futuro seguro e equilibrado. Que minhas ações criem um ambiente eterno de paz e prosperidade. Eu aceito e recebo todas as bênçãos que hoje me são ofertadas. Eu aceito e recebo a transformação que há tanto tempo sonho e que hoje tenho a certeza em meu coração que já me foi concedida. Gratidão por essa energia abençoada que transforma a minha vida. Assim seja, assim está feito. E aí E aí E aí E aí Abertura